Motorola Edge 50 Fusion e os 5 motivos para você não comprar esse smartphone. Eu já gravei o vídeo falando sobre os motivos pelos quais esse telefone merece o seu investimento e agora, naquele modo, a realidade dói e não existe smartphone perfeito ou qualquer dispositivo de tecnologia que seja perfeito, apesar de tudo o que os Apple fanboys falam, eu estou aqui para mostrar aqueles aspectos, aquelas letras miúdas, aquilo que a assessoria de imprensa da Motorola normalmente não coloca de forma clara nem no site do produto e nem no release de imprensa, que você merece saber para tomar uma decisão consciente sobre a compra ou não desse dispositivo. Entendo que estou fazendo um serviço de utilidade pública e espero que você me agradeça dando like e se inscrevendo no canal. Olha, já fiz o convite antes de me apresentar. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão pensando a sério em comprar o Edge 50 Fusion e vocês precisam saber a real sobre esse telefone e onde que ele pode ir bem e onde que ele pode não agradar a você depois que você receber o telefone em casa. A partir de agora, verdades inconvenientes. Primeiro motivo para você repensar a compra no Edge 50 Fusion é o seu processador Snapdragon 6 Gen 1. Não que isso seja um grande problema, que ele seja horrível, que ele seja problemático, que ele não vai entregar um bom desempenho. Ele vai. Só que ele já é um processador que já tem um tempo de mercado. Isso também não chega a ser um problema tão grande assim, porque outros fabricantes usam esse processador para equilibrar a relação custo-benefício. Porém, é por causa dessa escolha, e aí falando especificamente da Motorola e do Edge 50 Fusion, que a gente tem o quinto motivo desse vídeo, que será um motivo eterno para praticamente todos os smartphones que a Motorola lançaram no mercado até o fim dos tempos. O menor tempo de suporte, de atualizações e também de atualizações de segurança. Eu não quero antecipar a pauta, mas se você quer ter uma maior longevidade no dispositivo, é melhor pensar em outro modelo, porque a Motorola não entrega o suporte adequado, ou pelo menos aquele que eu entendo que merecia com um maior volume de atualizações. Além disso, como esse telefone já tem um processador meio defasado, leve em consideração que a tecnologia não para. O Android sempre vai consumir mais recursos, os aplicativos vão aumentar de tamanho e ficarão mais pesados, e você vai ter, com o passar do tempo, uma certa degradação de desempenho, porque, afinal de contas, a tecnologia não para, mas esse processador parou um pouquinho no tema. Então, se você pensa a longo prazo, pensa na melhor relação custo-benefício, e pensa que o seu dinheiro precisa se valorizar com o passar do tempo, olha, repensa essa escolha, porque o Snapdragon 6 Gen 1, apesar de ser ótimo hoje, ele vai deixar de ser ótimo antes de outros modelos de hardware ou outras versões desse processador. O segundo motivo para repensar a compra do Edge 50 Fusion está no seu padrão de armazenamento, o que também não é um problema tão grave assim para a maioria dos usuários que não se importam muito com isso. Mas, explicando rapidamente, esse telefone tem o padrão de armazenamento UFS 2.2. Ele é ok para as tarefas mais básicas, mas para o uso mais exigente talvez ele não seja tão adequado assim. A gente tem acima desse padrão o UFS 3.1 e o UFS 4.0. Então, se você espera comprar esse dispositivo para utilizar com tarefas um pouco mais pesadas, como, sei lá, por exemplo, jogos, aplicativos bancários que são mais exigentes, aplicativos de redes sociais ou qualquer tarefa específica que demanda mais do dispositivo, pensa algumas vezes antes de comprar esse telefone. Sem falar que no dia a dia, se você imagina que vai gravar muitos vídeos que são arquivos pesados para serem armazenados, vai registrar muitas fotos ou vai fazer o download de arquivos com grande volume, essa memória, esse padrão UFS 2.2, vai armazenar os seus arquivos pessoais mais pesados numa velocidade mais lenta e você vai ter aquele gargalo, aquele desempenho um pouco mais débil nessas tarefas que, querendo ou não, a gente faz de forma mais frequente no dia a dia. Está todo mundo registrando fotos e vídeos, recebendo e enviando fotos e vídeos ou instalando aplicativos pesados, instalando jogos e para isso o desempenho do dispositivo vai ser um pouco mais débil. De novo, para a maioria dos usuários isso não vai fazer diferença, mas se você vai dar um uso mais específico, repensa a compra do Edge 50 Fusion porque ele vai ser mais débil e um pouco mais lento para fazer essas tarefas. E aí você tem que pensar, de repente, em outro modelo e talvez de outra marca porque o Edge 50 Pro também tem mais ou menos o mesmo patrão de armazenamento, mas eu falo sobre isso no comparativo entre os dois dispositivos. O terceiro motivo para você repensar a compra do Edge 50 Fusion é que o Brasil não recebeu a melhor versão desse dispositivo. Aqui ele está disponível na versão com 8GB de RAM, isso mesmo, 8GB de RAM e eu falo sobre isso daqui a pouco, e 256GB de armazenamento. Mas lá fora tem uma versão com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento. Eu quero imaginar que a Motorola não trouxe essa versão mais robusta para cá porque a relação custo-benefício não fecha para a própria Motorola. Porque, só para pensar, eu trago uma versão com uma maior quantidade de RAM e armazenamento e entrego poucos anos de atualizações do Android e aí o que vai acontecer? Os usuários vão ficar perguntando Puxa vida, eu vou ter o meu smartphone descontinuado antes, sendo que ele é mais robusto nas especificações do que vários dos seus concorrentes que, por sua vez, vão receber um maior volume de atualizações. Como é que a Motorola iria se explicar para o consumidor e utilizar, desculpa, é o consumidor que quer comprar outros aparelhos com maior frequência e não receber atualizações para o dispositivo caro que ele comprou, mesmo com essas especificações generosas e que não vai ser atualizado com a mesma frequência que poderia ser. Desculpa, eu tenho que falar sobre isso, eu vou bater nessa tecla porque não acho que a Motorola está utilizando a melhor estratégia. Então, se você quer um pouco mais de RAM e armazenamento do dispositivo, é só você pensar que a dona Motorola, talvez, só talvez, não trouxe a melhor versão desse telefone para cá porque queria ser pragmática e fazer você comprar outros modelos das gerações futuras apenas então somente para fazer a roda da economia girar e não ter a desculpa de atualizar o Edge 50 Fusion com maior volume ou com maior número de atualizações do Android ou de atualizações de segurança. Eu sei, é o quinto item, eu estou antecipando pauta, mas é uma das coisas que mais me incomodam em qualquer telefone da marca nesse momento. O quarto motivo para você repensar a compra no Edge 50 Fusion é até um sinal de alerta para quem está interessado nesse smartphone. Me incomoda muito a forma como a Motorola promove a RAM Boost porque se você procura no Google ou acessa a página principal do produto no site da Motorola, você vê lá escrito 16GB RAM Boost quando deveria estar, claro, até 16GB com a RAM Boost. Para quem não sabe, o Edge 50 Fusion conta com 8GB de RAM nativos no padrão LPDDR4X e pode alcançar até 16GB de RAM com o recurso de RAM virtual denominado RAM Boost pela própria Motorola. De forma simples, como a RAM Boost funciona, pega parte da memória do armazenamento do smartphone que já é do padrão UFS 2.2 que é um pouco mais lento e transforma essa memória ou esse armazenamento em memória virtual para enganar o Android e permitir que o sistema operacional abra mais aplicativos do que normalmente ele poderia abrir ao mesmo tempo com apenas 8GB de RAM. Vai deixar o seu smartphone mais rápido fluido? Não, mas vai permitir que você abra mais aplicativos ao mesmo tempo. E no final das contas é o placebo. Não é um recurso que vai entregar uma performance melhor, que vai entregar maior filidez, que vai permitir que você faça melhor aquilo que você já está fazendo. Só vai permitir que você, em teoria, faça mais ao mesmo tempo, mas na prática a tendência é que você não faça tão bem ou que você vá perdendo desempenho com o passar do tempo. A forma como a Motorola promove a RAM Boost é, no mínimo, problemática para não dizer que é enganosa, porque muitos usuários serão induzidos ao erro porque vão comprar esse smartphone acreditando que ele vai ter 16GB de RAM, quando, na verdade, ele tem apenas 8GB nativos acrescentados de 8GB virtuais. Espero que a Motorola corrija esse lapso de informação através das suas fontes oficiais e canais oficiais de venda. Caso contrário, vai ser um pouco problemático seguir recomendando os smartphones da marca, pelo menos aqui no Target HD.net. E o quinto motivo para você ficar meio longe do Edge 50 Fusion, eu já falei ao longo do vídeo. São os poucos anos de atualização que esse modelo vai ter. E aí a gente tem vários motivos ou argumentos para justificar também, entre aspas, por que a Motorola não vai atualizar por mais anos esse dispositivo. O processador, o armazenamento, vários setores que eu mencionei ao longo do vídeo, além do próprio pragmatismo da Motorola, que eu gosto de chamar de obsolescência programada. De novo, não sou eu que estou afirmando. A própria Motorola falou sobre isso abertamente com a imprensa especializada e que, segundo as pesquisas que a Motorola fez, os usuários da marca preferem comprar outros smartphones do que receber as atualizações no dispositivo atual, porque preferem ter outros recursos e funcionalidades e não um software atualizado no dispositivo caro que os usuários acabaram pagando, acreditando que ele funcionaria bem durante vários anos. Eu não consigo entender isso. De novo, a Motorola não me consultou, muito provavelmente não consultou você, mas é uma forma meio estranha de ver o mundo e ver as atualizações do Android, porque, insisto, Samsung, Google e até mesmo Xiaomi estão entregando muito mais anos de atualizações nos dispositivos, porque entenderam e aprenderam com a Apple que a longevidade do telefone, o suporte mais prolongado, a quantidade de atualizações do dispositivo é o que ajuda a fidelizar o usuário na marca, porque aumenta as chances deste mesmo usuário comprar um novo telefone daquela mesma marca e pagar até mais no dispositivo quando você tem essa maior atenção ao suporte a longo prazo para os dispositivos que os usuários adquirem no segmento de smartphones. E eu sempre vou mencionar esse motivo para você repensar a compra nos telefones da Motorola e com o Edge 50 Fusion, não é diferente. Só para concluir, não é um smartphone ruim, não é uma porcaria, mas eu tenho que alertar aqueles que estão interessados na compra, porque existem ônus e bônus. E, nesse caso, ônus de ausência de atualizações em um smartphone que poderia sim receber mais versões do Android, é algo que pega e pega bastante nesses telefones intermediários da Motorola. E esses são os cinco motivos para você repensar o investimento no Edge 50 Fusion. Lá no Target HD tem um artigo completo para você ler sobre esse tema no Target HD.net. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri